Música CLM Brasil.com.br Todos os dias, diretamente na sua mão CLM News informa Misteriosa anomalia retorna pela quarta vez causando ondas gigantes A enigmática anomalia entre a Antártida e a África do Sul reapareceu pela quarta vez provocando ondas gigantes de 5 a 8 metros Na quinta-feira, 23 de maio de 2024 a enigmática anomalia entre a Antártida e a África do Sul reapareceu após a sua primeira e segunda aparição em abril e 6 de maio deste ano Esta é a quarta vez deste mês que o sistema de rastreamento o detecta marcando a quarta aparição neste ano Este fenômeno tem suscitado grande interesse e preocupação tanto na comunidade científica como no público em geral Que mistérios estão escondidos no fundo do mar? No início e no final de abril, bem como em maio de 2024 uma estranha anomalia confundiu a todos ao parecer se mover debaixo d'água permanecendo ativa por 48 horas Seu tamanho aumentava à medida que avançava gerando a preocupação O sistema identificou-as como enormes ondas de 5 a 8 metros cuja origem se localizava entre a Antártica e a costa da África do Sul Falha no sistema ou fenômeno real? Agora este fenômeno está mais uma vez levantando questões na Ventursky a plataforma de monitoramento meteorológico que registrou essas anomalias é uma falha no sistema de detecção ou há algo mais em jogo? Os especialistas estão a examinar atentamente a situação para compreender melhor a sua natureza e possíveis implicações Os cientistas estão investigando várias teorias para explicar este fenômeno que vão desde atividades sísmicas incomuns até mudanças drásticas nas correntes oceânicas ou mesmo fenômenos atmosféricos extremos O aumento do tamanho das ondas e a regularidade do seu aparecimento são fatores que acrescentam complexidade ao mistério Este fenômeno chamou a atenção da comunidade científica e do público em geral e o seu reaparecimento sugere que possa haver um padrão subjacente ou um evento recorrente ainda não compreendido A vigilância constante e a análise detalhada dos dados são cruciais para desvendar este mistério Mais informações, visite o portal do CLM Brasil sua revista eletrônica das principais notícias do Brasil e do mundo Se inscreva no canal do CLM Notícias ative o sininho e compartilhe esta notícia em suas redes sociais E aí E aí Obrigado.